Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, eu estou aqui com o último kit, então, só tem esse, com as duas peças de rebaixo, a de 100 milímetros e a de 150, mais esse kit de 30 ponças de mantadas. Então, eu vou estar vendendo por 80 reais, mais o frete dos correios. Então, tem aqui as regulagens aqui da peça de rebaixo, tem um campo de visão bem amplo pra você trabalhar, fazer os seus trabalhos. Então, é um kit muito bom pra você trabalhar, pra você que está começando, pra você que já tem experiência em fazer iluminagem PVC. Então, esse é o último kit, vai lá no meu WhatsApp, tá aí meu número pra vocês irem lá e adquirir. Então, vai lá, porque vai acabar rapidinho, e esse é o último kit.